E aí Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Tô lá naquela ranqueada, solo vs duo E tô caindo aqui em Cape Town E já bora amassar esse duo que tá caindo comigo Vou cantar meu mapa aqui E cair pertinho deles mano Vou tentar deitar eles no paraquedas Será que rola? Vamos ver né, bora acompanhar Temos que cair certinho aqui né Senão um segundo de atraso mano Não consegue acertar nenhum capa nele Acho que eu demorei um pouquinho pra virar então Acho que eu não vou conseguir não mano Bora cantar rapidinho aqui Mano, eu dei um capinho ainda nele galera Vamos lá atrás, vamos que nem leão Vamos ruxando mesmo porque eu sou leão Já dei um daninho ali Eita Bora ficar mirando né Porque eu já ensinei uma vez Mirar Se ele joga de padrão E é isso Ficar mirando que cola direto no cara Se eu não me engano O cara cortou pela direita aqui Eu vou em zigue-zague já porque É mais difícil de acertar um capa Mirando, acho que o cara pulou da casa Agora tomou um capa Eita, toma Deitei, tô nem aí não Peitão mesmo Mas só quer saber de kill Kill é importante Aí se vir um capa né Com certeza É bem vindo Cadê o cara mano Tá aqui dentro eu acho Deixa o bichinho aqui no cantinho Aqui ó Bora fazer emote Bem tranquilo Vem pro food Salzinho Troninho Eita, agora te finalizo no soco Só tinha kit mano O cara pobre Eita Bora procurar o amigo dele né mano Só bora Dei um cortezinho aqui mano Que eu procurei Procurei o amigo dele Não achei mais ouvir o movimento Aqui nessa casa Aqui ó Se eu não me engano Eu vi né mano Não sei se Vamos ver Aqui ó Mãezinha aqui Descendo Já levou um capa Peitão mesmo Oxê o outro paradinho Oi amigo Toma logo um sucão Na vez Era paradinho mano Acho que tava offline Velho coitado Bootzinho né Muito bom Aprendiz Vocês viram a nova atualização Mano Eu Quando fica offline Alguém fica offline O O boneco se mexe sozinho Tipo Seu amigo Ele não Ele tá offline E ele joga sozinho Joga por você Tipo um robô Joga por você Nossa Achei massa Isso daí Mas Isso daí é fácil De entregar aqui Pros cara É Eu tô vendo aqui Que não tem ninguém Tiraram os hacks né Pelo menos alguns Já catei alguns hacks Na ranqueada aqui Eu gravando o vídeo Tem Tem hack sim Ó Eu já vi um cara Lá em cima Lá no morro Lá ó Um pontinho preto Só Só um pontinho Lá em cima Tentei subir um capa Não foi Oxê O cara tá correndo Por fora da casa Mano Pensei que ele entrou Pra tentar Pusar um capão Nele Agora Não dá Não dá Tá bom mano Capão Pus muito esforço Né mano De dois dedos Eita mano Nem viu o amigo dele Olha ele Tá na janelinha Tentar puxar um capa Eita Maria Já foi mano Então Cada capa É cada like Ó Vocês estão ligados né Deixa o like Se vocês não deixar o like Eu vejo que vocês Não gostaram do conteúdo Então É Tipo Eu não vejo qualquer um Postando solo Versus Do Em um A10 Né mano Que um Um celular Galaxy A10 Ele esquenta Se vocês não sabem Ele esquenta demais E a qualidade Eu gosto de jogar Em alta qualidade Né mano Mas é pobre Mas é enjoado Então Ele esquenta Bastante a traseira dele Ai Então bora procurar Aqui o Kinho Porque o Kinho É importante Pro vídeo Sai massa Eu tô em ouro Porque Eu já peguei mestre Né Peguei mestre Duas vezes Essa temporada Aí eu quis cair Né Nunca peguei ouro Depois de pegar mestre Aí eu quis cair Mas Tá vindo um pouco De boot Mas tem caro Também que dá trabalho Eu gravei um vídeo Pra vocês Spoiler Solo vs squad Insano Rapaziada Vou postar ainda Talvez hoje Talvez amanhã Hoje não vai né Porque tem que manter A regra do canal Manter a regra do canal Então Não fica tudo bagunçado Então tem que manter Sempre Sempre o certo Bora tentar subir aqui E achar um cara Né mano Nossa Um cara aqui Bota gel Nossa senhora O cara vem na minha cara Mano Ó Pula aí Toma Matei o cara voando Vocês viram Aqui o cara tem demência De pular Viado O cara ficou fobado Aí o boot Eita Me deu um tirinho Bota gel Não pode mostrar Com o bootzinho também não Ó Ficou parado Tem muito escape Mano Não tenta ajudar Seu amiguinho não Mano Tenta me matar Primeiro Aí depois Você ajuda Seu amigo Beleza Mas se você Vim pra me matar Eu mato você primeiro Bora rilar Dois kits Aqui né mano Que Um só Não sustenta Então Bora rilar Dois kits Mesmo se você Ficar com 5 de vida Faltando Rila um kit Rapaziada 5 de vida É muito importante Se um cara Você tiver Com 195 De Não Tipo assim Você está Com 200 De vida Eu já explico Já mano É porque Agora vai ter Uma trocação E eu quero Explicar Pra vocês Direitinho É porque Eu estou Narrando Depois Beleza Eu saio Aqui Aí já Avistei um Cara lá Na minha Direita Ó Na negativa Tentei puxar Um capo Nelinho Sem me ver Não deu Mano Não sei O que aconteceu Essa espelha Desse lar Um monte Diferente Aí Ó Botando gel Não vai Mas Pelo Já está bom Ó Raposinha Ali Leia Um kit Fingi Que foi Mas não Foi Isso É importante Ó O cara Botou a cara Pra mim Eu queria puxar Um capo Mas tem Uma parede Invisível Meu cheiro Achei o cara Aqui do lado Ó Atira Pra você Ver Toma Três capas O amigo Ele vai Queira ajudar Já vou Finalizar Eu não sou Trouxa Nem nada Já vou Finalizando Aquela Aqui E é Insano Bora Saindo Correndo Porque Correr É importante Faz bem Pra saúde Bora pulando Também Porque Mas é Errato Ó O cara Eu vi Que Eu já vi Ele Que Todo mundo Usa Essa estratégia Né Quase todo mundo Quem tem A malícia Do jogo Eita Movimentação Pô O cara Nem clicou Nem um tiro Em mim Vou partir Com um chadão Nele Quem viu Que eu tava Atrás desse gel Mano Calma Essa estratégia Estreifar Quem não sabe Estreifar Vou Travar um vídeo Aí pra vocês Não Mas todo mundo Hoje em dia Quem não sabe Estreifar Estreifar Que eu digo Quem não sabe Que Tem pessoa que faz Mas não sabe o nome Entendeu É É você atirar Sem Que ele te veja Só sai a arma Assim pra fora Assim ó Dá um tiro e volta Dá um tiro e volta Entendeu É mais ou menos assim Então Bora invocar Um negócio Que não tem enrolação E nesse vídeo aqui Vai ter alguns cortes Mas Tá de boa né Não sei se vocês gostam De cortes Ou se vocês gostam De um vídeo mais Mais demorado Se vocês gostar Aí ó Já dei um cortezinho Porque Eu só quero colocar A parte Que eu faço o kill Entendeu Eu fiz uma kill ali Mas foi feia Nem vou postar Essa kill Aí vocês podem ver Que eu tô com 10 kills aí Mas tem um cara aqui embaixo Ó Eu vejo o futuro Ó Fica vendo ó O cara aqui Viu um tirinho nele E desviou Que ele é Matrix Aí Puxou um capão nele Ele já deitou Cadê o Matrix agora Fala aí meu irmão Cadê o Matrix Então já vou descer na fúria Que o amigo dele vai vir Me ajudar com certeza Falei o que Então toma de capa Vou matar peito Sensibilidade diferente É os Bora pegar gelo Mano Gelo é muito importante Todo mundo gosta de gelo Quem não gosta de gelo Fala aí Você jogador Se você gosta de gelo Lógico Ó Mais gel aqui Eita Essa sanqueadinha Vou falar aí Bora subir aqui pra cima Procurar cara Porque Eu não tenho tempo não Pra ficar cooperando Meu negócio é ruxar Eu sou da bala Eu sou treteiro E eu gosto de kill Se eu fizer menos de Dez Que na partida É porque Não é meu Eu não tô com a sense no dia Olha É um cara aqui ó Já puxei um capão nele Ele botou já o agachão O menino é bom A movimentação ó Rápido Sensibilidade alta Ó Nem ficou comigo Não deu nem tiro em mim Coitado Movimentação Não é você Não te faz Não te faz um pro player Movimentação O que faz um pro player É gelo rápido Agachando Nossa Agachando É É vida É Agachando mano Nossa Não tem explicação Zoíra rapaziada Mas agachando Fica bonito o gelo E pra mim adianta Muito né Porque Eu coloco o gel Agachando E ele vem mais Pra perto de mim Eu dei um corte aqui Na voz aqui né Porque Gravar na minha casa É É um pouco ruim Um pouco não Muito ruim Porque tem criança né Aí me atrapalhou Eu perdi Nonde eu Nonde eu tava Mas Agora eu vou voltar Ao foco Quando eu tava falando De gelo agachando Né É Gelo agachando É muito bom Então Eu vou Posto um vídeo Depois Falando pra vocês Como é bom Só um vídeo Só um vídeo Falando Como é bom Gelo agachando Tá bom Então é isso Bora tentar Trocar o tipo De esses caras aqui Mas eu já vi Que o nome vai dar certo Então eu vou tentar Só Se vir o capim Tá bom Mas vou Carro a gente Não é só o vídeo Mano Tem que acabar Sempre faz Do it On my own So I gotta Get through And the Only thing I know Is to Love What I'm Doing Never Give up Never Slow Till I finally Prove It Never Listen To The No's I Just Wanna Keep Moving Keep My Head Up When I Act Head Up That's A fact Never Looking Back I'ma Keep Myself On Track Keep My Head Up Stay Strong Always Moving On Feel I Don't Belong Tell My Thoughts See My Message Start To Spread And I Had So Many Dreams When You Hit Your Teens Life Ain't Really What It Seems Try To Find Out What It Means Always Do It On My Own So I Gotta Get Through It And The Only Thing I Know Is To Love What I'm Doing Never Give Up Never Slow Till I Finally Prove It Never Listen To The No's I Just Want Keep Movin Yeah I Put Out All This Heart It My Only Medicine Yeah Everything I Do I'm Just Being Genuine Yeah I'm Sick Of Being Screwed Feel My Own Adrenaline Yeah I Do Just What I Do And I Hope You Let Me In Yeah I'm Yeah I'm Stable Oh Yeah No Playboy Oh Yeah